A Prefeita Idali Bontempo inaugurou as obras de reforma do Centro de Convivência do Idoso, CCI Geni Bontempo, agora revitalizado e pronto para as atividades do pessoal da melhor idade. O CCI conta com o espaço interno para reuniões, palestras, matineiros de forrós, piscina para hidroginástica, galpão coberto para confraternizações e oficina de artesanato. Esta é uma ação social que atende os idosos em Jussara. É modelo em toda a região e orgulho dos jussarenses. O governador, ele destilhou à nossa cidade todos os projetos sociais do estado de Goiás de Sarapé. Na época, eram cinco vapos de vult. Ele falou, Branca, Jussara, vai ganhar um vapo de vult, porque eu sei que você precisa. Agora, eram dez postos do corpo de bombeiros, dez postos do corpo de bombeiros que iam sair para o estado. E falou, Branca, eu vou te dar um, Jussara, vai ter corpo de bombeiros. Nós temos aí cartão social, nós temos vários desafios, vários e vários benefícios aí que o governo destinou para a nossa cidade. Vocês hoje estão vendo a cidade que tem obras em quase todos os setores. Por quê? É porque nós economizamos, nós planejamos. Os secretários da prefeitura hoje são secretários que não ficam trancados dentro do escritório, nem da sala deles, não. Eles vão para a rua. Porque eu falei, vocês não vão para a rua. Vocês vão viver o dia a dia nosso. Não é ficar só aqui, não. Tem as horas de ficar, sim. Tem as horas de planejamento, depois tem a execução. Vocês veem os secretários aí nas horas, olhando, historiando. Então, esse é o papel de cada secretário. Nosso município está vindo investidores de todo lado aí. Nós temos aqui casas, casas, né, que representam a multinacional aqui no Jussara. E cada dia chega mais pedido de investidor na nossa cidade. Então, esse é o progresso. Por quê? Porque nós estamos investindo na infraestrutura da nossa cidade. Quando a Silvana falou assim, Branca, nós temos 50 mil para reformar. Eu falei, ixi, 50 mil, hein? É pouquinho. Mas nós vamos reformar. Eu falei, Silvana, nós vamos reformar. Aumenta o muro, que aí todo mundo pode ficar tranquilamente fazendo hidroginástica aqui dentro. É porque antes fazia, o povo via a gente fazendo. Tá na rua. Não é verdade? Silvana aumentou o muro, né? Silvana falou, ó, Branca, levou o projeto. Falei, isso aqui vai ficar mais ou menos 120, mais de 100. Falei, não, a gente inteira aí e faz. Pode dar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.